Descubram agora como um homem acorda no domingo de manhã. Hoje é uma semana de trabalho. Vamos dar um jeito nisso? Ah, agora sim, hein? Mas por que eu estou vestido se eu já dormi no domingo de manhã? Porque eu vou fazer uma coisa diferente, eu não vou descansar. Eu vou na feira do empreendedor, isso mesmo. Vou dar uma olhadinha lá, ver o que tem de novidade. E vou vestido com o meu uniforme, que é para aproveitar e fazer uma propaganda da empresa, né? Vamos lá, será que tem alguma coisa diferente, alguma coisa legal? Você vai comigo e vai ver. Hoje eu não vou de marido ou morro, eu vou de transporte público. Boa sorte, então. Então é isso, eu estou arrumado. Vamos lá comigo? Tchau, gato. Faleceu. Jesus! Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E foi isso aí que eu fiz, pessoal. Com o mapa em mãos, já fui procurando por palestras interessantes. Pois na última feira que eu fui, não tive oportunidade de assistir nenhuma. Então, nessa, eu resolvi focar em aprendizado. Dei uma voltinha. Dei uma voltinha rápida pela feira, mas logo encontrei uma sala com conteúdo legal e já fui entrando. As palestras geralmente duravam entre 40 minutos e 1 hora. E aí E aí Tchau. 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 Edson, e aí? Você gostou da Feira do Empreendedor? Fiquei muito satisfeito, sim, com a Feira do Empreendedor. O que te fez ir até lá? Você se identificou com alguma coisa? Então, Marcos, eu tive o prazer de participar da Feira do Empreendedor nesse mês de abril, lançada pelo Sebrae. Então foi assim, uma experiência muito boa, né? As que mais me identifiquei foram na área de marketing digital, financeira e também arquivo de novos clientes. Então, ter ido na Feira te motivou a fazer alguma coisa? Desse ponto em diante, você tem alguma coisa em mente? O próximo passo será fazer os cursos nos quais fui orientado, fazendo com que dessa forma a minha empresa possa alavancar e esperamos aí, né? Crescer cada vez mais minha empresa, né? Então é isso. Obrigado, Edson. Bem, faço das palavras do Edson as minhas na maioria dos quesitos aí. Eu achei interessante esta Feira porque ela abrange muitas áreas aí do empreendedorismo. Por exemplo, eu percebi que esta feira é voltada para o empreendedor, desde aquele que já tem uma empresa há um tempo e precisa de recapacitação, para empresas que acabaram de ser abertas e precisam de uma orientação, um apoio, né? Para que elas continuem vivas no mercado e também para aquelas pessoas que pensam em empreender um dia, mas não têm a mínima ideia. Existe uma orientação e até um direcionamento lá porque existe uma área de expositores e de repente a pessoa tem um dinheiro em caixa, quer investir, não têm a mínima ideia. Existem lá várias empresas, várias franquias. Mas para finalizar a minha opinião pessoal a respeito, principalmente das palestras, das motivacionais, das de marketing, das orientações lá, são coisas que pessoalmente eu não precisaria ter ido até lá. Uma visita, tanto eu quanto você, qualquer um, fazer uma visita na internet você encontra todo esse conteúdo fácil, fácil. Então é isso pessoal, olha só, se você tem a sua opinião também, deixa aqui nos comentários, certo? Se gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilhe aí nas redes sociais com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e tchau! E até o próximo vídeo, tchau! 1 2 2 3 fuel 2 2 2 3